Salve galerinha do canal, aqui é DJ Son, tô começando mais um vídeo, hoje a tag é o aniversário, tem aniversariante hoje aqui a gente vai fazer aquele bolinho pra ela, as filhas dela estão fazendo aqui um bolinho pra ela minha mulher da esposa do meu pai, eu tô por aqui, hoje o vídeo vai ser esse, tá, eu vou tomar um banho aqui, me produzir, me ajeitar pro aniversário dela a gente vai comer bolo, pastel, e tem uma coisa que eu quero dizer, você que olha os vídeos do canal, você se inscreva aí embaixo, tem um botão de se inscrever porque 98% da galera que tá assistindo não tá se inscrevendo, vamos ajudar aí pra bater 40 mil logo vamos logo bater esses 40 mil, falta só 300, 300 seguidores só, vamos bater 40 mil aí, não, 33 né, ainda tá faltando uns 8k aí pronto, vou tomar um banho e me ajeitar, se der eu vou gravar um take, na hora do parabéns, tá, valeu, se inscreve e até mais vou tomar um banho aqui, logo mais eu volto rapaz, eu fiz uma burrada muito grande, deixei minha roupa em casa, a camisa é aqui ó, aniversariante é essa aqui, a minha princesa que é a esposa do meu pai eu gosto só dela não vou dizer quanto é, quantos anos que ela tá completando já já chega o bolinho dela, o doido que chegue logo pra ver se eu filmo antes do povo chegar é ela Deus abençoe, viu moço amém muitos anos de vida pra gente amo você tá, obrigado eu vou tomar um, eu vou esperar o bolo chegar, dar uma filmada um pouquinho pra gente fazer uma sessãozinha de foto a gente vai ter que dar umas fotos, né e pronto, esse é o vlog, o menino vai chegar, vai chegar sim, eu esqueci de avisar, vai chegar o meu inscrito, um dos meus melhores inscritos vai chegar aqui que é José Guilherme, daqui a pouco ele tá aí, vai passar no canal também meu inscrito fiel, no Tico Tecno, no Kuai, no tudo no Youtube é meu inscrito favorito todos são, né, mas ele me conhece, né tem mais intimidade fica de olho aí, vamos, já já tem mais Tico galera, eu tenho um presente a dar, ela só tá guardado quando for na hora do parabéns, eu vou dar o presente dela tô falando baixo pra ela não escutar só aguardar galera, pra dizer que eu não vou dar nada eu tô com o presente aqui escondido mas eu só vou dar na hora do parabéns tá aqui, é um perfuminho do Carlinhos Maia espero que ela goste tá aqui ó vou abrir aqui pra galera, porque aqui ó tem muita coisa, não tem muito dinheiro, ainda foi comprado e enfiado mas aqui já é alguma coisa aqui ó, presente bom que ela merece gente boa pra mim olha lá Carlinhos Maia, deixa ver se tá aqui ó e é caro hein Carlinhos Maia, você tem que vender o negócio mais barato né aquilo aqui ó cento e trinta reais esse aqui é um presente que eu vou dar ela, agora eu só vou dar na hora do parabéns tá tá ligado aí, quando for na hora eu vou tentar filmar na hora já, já chegou rapaz, chegou um bolo muito bonito aqui hum, ele vai participar aqui do vlog vem pra cá isso é o bolo dela é menininho deixa eu ver aqui como é que tá o negócio vamos ver aqui olha ele aqui isso aqui parece brigadeiro né é que massa e essas bolinhas hein essas bolinhas o que hein eu passei o Orlando que tava ali na barra aqui é rapaz, tá muito chique esse porra hein ela merece né, ela merece né moço, não vai ver teu bolo não moço a gente tá americano né fica ver teu bolo mulher olha aí, olha só teu bolo ali moço olha aí, parabéns olha aí, parabéns e aí já chega meu inscrito meu inscrito preferido José olha aí tá demais, ele tá offline isso é panhão, panhão, panhão isso por ali, aí ainda tá fazendo isso o Lula já ganhou me arrancando esse toque aqui, vem ver olha tô falando do toque ainda tô falando do toque ainda já é bom, meu amigo, aí só isso só isso já é bom que fica pra fogueira tem que fazer um negócio de... e aí a gente bota parabéns depois, a gente bota faz uma parte difícil escapou, né aceitou, né escapou é impressionada né tem a flash de um primeiro eu tenho de a saber Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.